Todos Unidos na Copa do Mundo Todos Unidos pra mesma coisa Todos Unidos na Copa do Mundo Todos Unidos pra mesma coisa Rádio na Copa do Mundo 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 Eu senti a dia alegria Um só povo, uma só nação Todos Unidos pelo fute, Brasília, Algéria, Itália E a França tanto faz O melhor é ganhar a taça Não sei se devemos Palha do Mundo Palha da Bela Palha do Mundo Vou te dar um braço Mas para eu ir cá Quero ver, quero ver mão em cima Coragem, 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 coragem Coragem, 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 coragem Pra defender a tua bandeira Coragem, 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 coragem Pra ganhar a taça Coragem, 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 coragem Seja fã, seja fã Todos unidos na Copa do Mundo Todos unidos Coisa Todos unidos na Copa do Mundo Todos unidos pra mesma coisa Todos unidos na Copa do Mundo Todos unidos pra mesma coisa Todos unidos na Copa do Mundo Todos unidos pra mesma coisa Todos unidos na Copa do Mundo Todos unidos na Copa do Mundo